Será que esse tal desse Banco Inter é tão bom quanto realmente dizem? Confira aí no vídeo. Fala, futuros investidores! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Como você já sabe, o meu nome é Breno Leal e eu estou aqui para falar sobre o Banco Inter como usuário há quase dois anos. Será que realmente vale a pena utilizar o Banco Inter? Então, assista esse vídeo até o fim e descubra. Para quem não sabe, o Banco Inter é um banco brasileiro com sede na cidade de Belo Horizonte e é um banco totalmente digital. Você consegue fazer tudo pelo aplicativo. E ele se popularizou muito no Brasil pois não cobra mensalidade alguma na sua conta corrente e fornece os mesmos serviços fornecidos pelos bancos tradicionais sem cobrar taxa ou tarifa alguma. Eu mesmo já sou usuário do Banco Inter há quase dois anos e nunca paguei um real de tarifa ao banco. Interessante, não é? E se você também quer se livrar das tarifas cobradas pelos bancos tradicionais e quer abrir conta no Banco Inter aqui no meu canal já tem um vídeo onde eu explico passo a passo um tutorial como abrir conta no Banco Inter. Basta clicar nesse card que está aparecendo aí em cima para você saber os documentos necessários e também assistir o tutorial que eu fiz com muito carinho para vocês. Então, confere aí se você quer abrir conta nesse banco. E já que eu estou falando do processo de abertura de contas para abrir conta no Banco Inter é muito fácil e intuitivo. Você faz tudo pelo aplicativo fornecido por eles. Toda a documentação exigida, você só precisa tirar foto e enviar pelo seu próprio smartphone. Se alguma foto não ficar legal, eles solicitam uma complementação dessa documentação. Sem filas, sem gerente chato pegando no seu pé, sem aquelas longas assinaturas naqueles documentos intermináveis dos bancos tradicionais. Então, abre aí sua conta no Banco Inter utilizando o tutorial que eu já fiz aqui para o canal. Se você se interessou, é claro, né? E agora, eu vou falar de outras vantagens que é ter conta no Banco Inter. Quem tem conta corrente no Banco Inter tem uma conta corrente super completa e sem mensalidades. Nela, você pode fazer pagamentos, transferências ilimitadas, recarregar o seu celular e até mesmo receber dinheiro por ela. Ou seja, você pode fazer a portabilidade do seu salário para a sua conta digital no Banco Inter. Aí você me pergunta, Breno, e esse banco com sede em Belo Horizonte? Como eu faço para depositar dinheiro na minha conta? Bom, pessoal, para você depositar dinheiro na sua conta é muito simples e você tem três opções. A primeira opção, você pode depositar por boleto, ou seja, gerar um boleto com o valor que você deseja depositar e pagar em alguma instituição que com até três dias úteis o dinheiro vai estar disponível para você efetuar, para você utilizar na sua conta. Outra maneira que você tem para depositar dinheiro na conta do Banco Inter é através do TED, ou seja, transferências de valores. Você tem sua conta lá no seu banco tradicional e manda uma transferência de valores para a sua conta no Banco Inter. Porém, você tem que ficar atento quais são os valores cobrados pelo seu banco tradicional para esse tipo de serviço. A terceira maneira que você pode enviar dinheiro para o Banco Inter, e a menos tradicional, na minha opinião, é através do depósito por cheque. Basta você escanear com o seu aplicativo o cheque que você deseja depositar e com o prazo legal definido pelo banco, o dinheiro vai cair na sua conta se tiver tudo ok com aquele cheque que você escaneou. Assim que sua conta é aprovada no Banco Inter, você irá receber na sua casa um MasterCard com a função débito habilitada. É com ele que você vai conseguir fazer as movimentações, compras no débito, e se você quiser ativar a função crédito, basta você solicitar no seu próprio aplicativo do Banco Inter habilitar a função crédito no cartão. Eles vão fazer uma análise através da documentação solicitada por eles e verificar se você é um cliente potencial para utilizar a função crédito. Lembrando, pessoal, por se tratar de um startup, começa com um valor bem pequenininho, o seu limite, e vai aumentando com a medida que o tempo vai passando e seu relacionamento com o banco vai ficando melhor. Ou seja, pague sempre suas faturas em dias e com certeza o seu limite vai aumentar com o decorrer do tempo. Além dessas funções que eu já falei anteriormente, você pode investir o seu dinheiro através da plataforma exclusiva do Banco Inter, que é o Pag Investimentos. Através dela você vai conseguir investir em renda fixa, ou seja, investir em títulos públicos, CDB, LCI, LCAs, ou até mesmo em renda variável, comprando e vendendo ações através do Home Broker oferecido por eles. É uma excelente alternativa para você que quer investir no mercado de ações, pois o Home Broker dele, você consegue fazer tudo através dele, comprar, vender, operar durante o mercado, e até mesmo monitorar sua carteira de investimentos. E o melhor, sem taxa de corretagem alguma para a compra e venda de ações ou até mesmo de fundos imobiliários. Como vocês estão vendo, a conta do Banco Inter é bastante completa. E ainda tem outras funções que eu não falei ainda. Você pode, dentro dessa conta, simular empréstimos, financiamentos, consórcios, seguros e muito mais. Ou seja, tudo o que o banco tradicional oferece, lá dentro do aplicativo você consegue ter acesso sem mensalidade alguma. É ou não é uma mão na roda para quem quer se livrar das tarifas bancárias? Aí você se pergunta, como é que eu faço para sacar o meu dinheiro, já que a única agência que existe, o Banco Inter, fica na cidade de Belo Horizonte, e é fisicamente impossível para as pessoas que não residem nessa cidade. Para você sacar o seu dinheiro do Banco Inter, é muito simples, você pode utilizar a rede de saques 24 horas, e sacar a qualquer momento o valor que você tem disponível na sua conta corrente, e utilizar da melhor forma em que você deseja. E também, como eu faço, como na minha cidade não tem a rede de saques 24 horas, você pode transferir para a sua conta do banco tradicional e efetuar o saque. O que você tem que se ligar é que as contas dos bancos tradicionais, existe um limite de saque mensal, que se você ultrapassar, você vai começar a pagar para utilizar aquela função de saque. Então fica ligado aí quantos saques você tem direito a fazer no mês, sem pagar tarifa no seu banco tradicional. Afinal, lá no Banco Inter e no Nubank, é tudo de graça. E já que eu falei do Nubank, existe uma concorrência direta entre o Banco Inter e o Nubank. E se você quer ver um vídeo aqui no canal, fazendo um comparativo entre as duas contas, comenta aí embaixo que eu farei com muito carinho para vocês. E aí, ficou interessado em abrir sua conta no Banco Inter? Depois de tudo isso que eu falei, comenta aí embaixo. Se você já utiliza o Banco Inter, e qual é a sua experiência com ele, ou se você não tem conta e se ficou interessado a partir desse vídeo. Se você quer um comparativo entre a Nubank e a conta corrente do Banco Inter, que ficaria um vídeo muito legal aqui no seu canal. Bom pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já sabe né? Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, assina a sinetinha das notificações para não perder nada aqui do canal. Me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Como vocês já sabem, meu nome é Breno Leal, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!